ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Operação Cauchy, investigações avançam, 12 pessoas já foram ouvidas. O MPE quer agora interrogar mais três envolvidos no desvio de verbas em Iranduba. Na Avenida Recife, taxistas fazem manifestação em frente à Assembleia e trânsito fica complicado. No Coroado, o homem morre vítima de acidente de trabalho. Polêmica, a gente mostra pra você alguns projetos inusitados da Câmara Municipal de Manaus, entre eles o passe livre para desempregados. E ainda a campanha dos Correios vai deixar o Natal mais feliz de pelo menos 2 mil crianças aqui na capital. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As investigações da Operação Cauchy do Ministério Público contra o desvio de verbas em Iranduba avançaram. André Lima, secretário de Infraestrutura, se entregou. Além dele, quatro pessoas estão presas. Outros 12 envolvidos no caso já foram ouvidos pelo MPE. Os depoimentos dos envolvidos no esquema de corrupção duraram até às 11 da noite desta terça-feira. Com a quebra do sigilo bancário dos acusados, a documentação apreendida foi encaminhada pelo Banco Central para o Laboratório de Lavagem de Dinheiro. Dos 15 mandados, 12 foram cumpridos. O Ministério Público ainda está à procura de três envolvidos. O advogado de uma das pessoas que não prestaram o depoimento afirmou que ela vai comparecer até quinta-feira. O caseiro do pai do prefeito, Chinay, e o flanelinha, que eram usados como laranjas no esquema, não foram encontrados. Tudo indica que essas pessoas, na verdade, foram usadas pelos membros da organização criminosa apenas para que tivessem seus nomes declinados, para que pudessem ser abertas essas empresas no nome dessas pessoas. No caso, especificamente, do flanelinha e do caseiro, são milhões de reais. São empresas que ganharam obras de mais de um milhão. Outros cinco envolvidos já estão presos. São eles o prefeito de Iranduba, Chinay que Medeiros, a irmã dele e tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, Nádia Medeiros, o secretário de Finanças, Davi Queiroz, Edu Correia, presidente da Comissão Geral de Licitação, e o último a se entregar, o secretário de Infraestrutura, André Lima. Durante os depoimentos, três pessoas que fazem parte da organização criminosa estão dispostas a contribuir com a justiça falando o que sabem e como funcionava o esquema de corrupção. Esses pedidos de colaboração premiada serão analisados pelo MPE. O Ministério Público está analisando a proposta dos advogados e dependendo do que realmente essas pessoas puderem contribuir com a investigação, o Ministério Público oficializará ainda no dia de hoje ou no máximo até quinta-feira essas colaborações. Na coletiva, o promotor comentou sobre a condição de saúde do secretário de Finanças, Davi Queiroz. A informação que a delegada nos repassou é que inclusive no hospital ele pedia para que se colocasse açúcar no refrigerante que estava sendo dado a ele. Ou seja, está provocando uma situação de debilidade física justamente para tentar obter, a gente acredita depois, no mínimo, uma prisão domiciliar. O resultado do inquérito deve ser divulgado em 30 dias. O MPE não descartou a possibilidade de uma segunda fase da Operação Cauchy. Um grupo de mulheres protestou hoje em frente à Delegacia da Mulher. Elas são contra um projeto do governo federal que dificulta o aborto para casos de estupro. A manifestação é para alertar. As mulheres são contra o projeto de lei 5069 que tramita no Congresso Nacional e estabelece novas regras para o aborto caso a mulher tenha sido vítima de violência sexual. Para o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a medida prejudica ainda mais as vítimas de estupro. Praticamente institucionaliza a violência contra a mulher. Uma vez que ele exige que a mulher que foi agredida sexualmente, que foi violentada, que foi machucada, comprove, dirija-se primeiro à delegacia para comprovar a violência para então depois, se for o caso, ser submetida a um aborto. Segundo a delegada da mulher, Andréia Nascimento, as vítimas de estupro também podem procurar ajuda em qualquer distrito policial. A mulher tem que buscar a delegacia, ela tem que fazer o registro de ocorrência para que ela possa ser encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de conjunção carnal e posteriormente encaminhada à nossa rede de proteção, que é onde ela vai receber todo o acompanhamento psicossocial. A manifestação reuniu mais de 50 ativistas em frente à delegacia da mulher na zona Centro-Sul no início da manhã. A ideia do movimento é levar as opiniões contrárias até a Assembleia Legislativa do Amazonas e mobilizar mais apoio dos parlamentares. Este ano, alguns projetos polêmicos e inusitados têm chamado a atenção na Câmara Municipal de Manaus. Alguns, como passe livre para desempregados, esbarram em questões econômicas. Os vereadores têm o papel de aprovar os gastos, fiscalizar as ações da Prefeitura, acompanhar o andamento de obras e serviços oferecidos à população e, claro, garantir que a Constituição Municipal seja respeitada. Mas, nos últimos tempos, esses parlamentares têm agido diferente e abusado da criatividade na hora de elaborar a lei para a cidade. Há menos de um ano na casa, a pastora Luciana foi uma das criadoras de alguns desses projetos. Entre eles, a Lei da Encoxada, que prioriza as mulheres, os assentos dos veículos de transporte público em Manaus. Há também um projeto que dispõe sobre uma permissão de pregações e manifestações religiosas nos terminais de integração. Temas polêmicos que, segundo ela, são viáveis. O projeto das pregações dentro dos terminais eu vejo de extrema importância. Não só o país é laico, sim, mas nós não estamos excluídos da nossa sociedade. O problema é que essas ideias mexem com questões econômicas e da própria lei federal, como a proposta da Lei do Passe Livre para os Desempregados, que permite ao cidadão procurar o emprego durante três meses sem pagar a passagem de ônibus. Eu fui muito criticada por causa desse projeto, mas eu tento me colocar no lugar desse pai e dessa mãe, que não tem um alimento para dar para o seu filho, quanto mais uma passagem de ônibus. Para o projeto ir ao plenário, ele precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição de Justiça. E caso a ideia seja rejeitada, alguns ajustes precisam ser feitos. Foi por causa disso que o vereador Marcelo Serafim retirou a proposta de colocar livros dentro dos coletivos. Eu solicitei de um oftalmologista um parecer técnico, ele me disse que o projeto não tinha uma viabilidade técnica e aí ele foi retirado de tramitação. Os vereadores alegam que as propostas são pensadas através de sugestões da própria população, mas que na hora de colocar no papel elas se tornam inconstitucionais. A presidência da Câmara informou que a partir do ano que vem o regimento interno deve ser alterado e que se o projeto não for aprovado na Comissão de Constituição de Justiça, não deve nem chegar ao plenário. Só irá ao plenário se o autor do projeto rejeitado conseguir três assinaturas para que o mesmo seja apreciado. A gente muda agora de assunto porque a Prefeitura já concluiu o plano de mobilidade urbana e é justamente sobre ele que nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Quais são as principais propostas então do projeto? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. O projeto tem duas principais propostas. A primeira é a construção de um Terminal 6 na Avenida Torquato Tapajós, próximo à estrada do Tarumã. A ideia é atender a população daquela área que ainda sofre com a falta de transporte coletivo. Já a segunda proposta é de interesse principalmente dos motoristas, que utilizam as avenidas onde a faixa azul já foi implantada. Isso porque a maioria das reclamações está relacionada a que os ônibus ainda utilizam o corredor exclusivo e todas as outras faixas. E isso não melhora o trânsito. A ideia da Prefeitura é justamente mudar isso e fazer com que todos os ônibus utilizem a faixa azul. Mas isso ainda deve demorar, porque os ônibus não têm estrutura ainda para utilizar o corredor exclusivo e a plataforma elevada, já que a porta deles é justamente do lado oposto. Agora, Marcela, vale ressaltar também que o Ministério Público já pediu a suspensão da faixa azul. Eu volto com você no estúdio. A chuva dessa quarta-feira durou apenas 30 minutos, o suficiente para causar estragos aqui na capital. A área mais atingida, segundo o IMET, foi a Compensa, na Zona Oeste, onde o índice registrado foi de quase 28 milímetros de chuva. A Defesa Civil recebeu ainda chamados de casas alagadas no Dom Pedro e Santo Augustinho. Em instantes, homem morre vítima de acidente de trabalho no coroado e ainda confusão na Avenida Recife. Taxistas fazem manifestação e fecham parte da via. A F measure. O MEN A F size. Pécimen A F hè dietro. A F E aí A F